Olá pessoal aqui é Adilsonson Arte Natureza pessoal tô com essa caixa aqui do óculos certo um óculos aqui esse óculos tô usando ele no momento e danificou ela eu já botei é aquela fita como é o nome da fita isolante botei fita isolante soltou já botei adesivo também soltou é assim porque essa caixa é simples né ela é essa parte aqui que faz assim e essa parte aqui quebrou e aí eu não quero perder essa caixinha porque eu não tenho outra caixinha não tá bem não procurei saber o valor de outra lá no centro aí eu vou fazer vou dar um conserto aqui eu quero mostrar para vocês primeiramente pessoal eu vou esquentar isso aqui se você tiver uma furadeira e puder furar rapidinho é melhor vou fazer um furo aqui e um furo aqui um furo aqui e um furo aqui certo mas sabe também você tenha um pedaço de borrachinha que eu mandei a de bicicleta preta porque é como ela é preta eu vou botar preta porque vai ficar discreto certo assim um pequeno você corta duas tirinhas e aí eu resolvi gravar aqui para vocês porque pode servir na realidade para alguém aí aqui eu tô esquentando essa chave de fenda que eu sempre uso ela tem uma chave de fenda é uma chave com um bicozinho né na realidade aí esquentando aqui para que eu possa fazer dois furos primeiro aí eu vou usar um furo aqui faço um furo aqui certo aqui tô aqui fiz um furo rapidinho aqui ó e postando que ela tá quente fazer o outro furo aqui já esfriou pelo tempo aqui ó demorei aí vai esquentar de novo é assim o é por aqui o processo e ajustarei pessoal e aí aí e aí e aí aí E aí a minha e aí a nossa proteção aqui será que esse foi até aqui se for lá tem furar ou assim é por hoje eu vou fazer agora antes de esquentar de novo aí eu pensei até passar cola aqui mas passar cola aqui não ia andar resolvido não é para que fique certinho aqui eu vou marcar logo antes de esquentar o ferrinho eu vou marcar logo vai ser um aqui e o outro aqui deixa aqui é um processo esquenta rapaz nos tantos minutos passam né é isso aí pessoal uma dica aí para vocês consertarem a capinha do seu óculos se você der dinheiro para comprar outra pode ficar à conta da vontade as pessoas tem até dinheiro para comprar outro óculos né eu não tenho então estou fazendo isso aqui pode servir para alguém aí é do canal também é de dicas aí você vê que aqui não furou aqui é um revestimento né vem aqui segura aqui é vai furando vai furando vai para cá de novo eu gosto de gravar pessoal o vídeo para vocês sempre está gravando aí tá vendo fiz dois buracos desse aqui e dois aqui a atenção agora é o que eu pegar essa borracha passar por aqui amarrar ela pelo lado de dentro é dificilmente eu ando com essa caixinha na na rua quando eu ando com ela na bolsa no bornal o que eu vou fazer aqui vou botar uma parte aqui não quer entrar vou tentar aqui assim olha coloquei um aqui vou ver essa parte aqui lá em cima e vai fazer mas isso ai é armego é um conserto rapaz é armego é um conserto rapaz é um conserto é armego é um conserto tá tá complicado não é fácil não agora vou fazer aqui vai ser rapidinho de nada aí eu vou fazer aqui assim pessoal é pegar a tesoura essa parte que está difícil de entrar aqui fazer um biquinho aqui para entrar melhor certo tá vendo aqui 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 vamos ver aqui ó tá vendo aí rapaz aí o biquinho com o biquinho não entrou melhor rapaz um biquinho não entrou melhor rapaz puxa é calor é isso hein pessoal ó é um bom processo já que eu fiz aquilo deu certo fazer o seguinte nessa aqui eu vou fazer logo os dois biquinho fazer um biquinho aqui certo para na hora de entrar no buraco ficar melhor e como é borracha aí demora quebrar aqui ele fica abrindo e fechando e quebrou aqui aí eu vou fazer o que tem como é fiz o biquinho tá vendo tá vendo o biquinho ali entra fácil puxei foca no negócio para botar o negócio para o pessoal ver tá vendo pessoal aqui eita puxei 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 e agora aqui vamos puxar esse lado aqui puxou eita saiu eita misericórdia no e agora saiu foi esse aqui sabe o que eu vou fazer logo amarrar logo aqui amarrar logo aqui eita aqui não sei o bom é esse vai ai esse vem Aqui também, posição ruim, vou ter o celular para gravar aqui, mas pense, posição ruim. Aí agora aqui, eu vou amarrar aqui, é um armengue, né? Algumas pessoas estão dizendo, é um armengue, mas é um conserto. Vai servir por algum termo. Ok, pessoal. Olha aí, pessoal. Eu estiquei demais aqui. Essa aí ficou grande o vídeo. Mas tudo que você faz, só apertou mesmo. Ficou bom, hein? Espera aí. Estava usando isso aqui, pessoal. Botei fita isolante. Botei essa fita, hein? Estava soltando. E agora aqui, eu acredito que vai mais tempo. Certo? Falou, pessoal. O vídeo é esse. Espero que você goste. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Pessoal. E é isso aí, mais uma dica. Como consertar a caixa do óculos. Que quebrou. Vem, pessoal. Vem, pessoal. Esse aqui, eu vou lavar. Esse aqui é o paninho aqui. Não vou achar a marca não. Que limpo. Asa limpo. Aí. Vem, pessoal. Depois que for usando, é porque tá na pressão aqui. Eu estiquei ele muito. Pra folgar muito. Mais, sabe? Então. Tchau. 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 Olá pessoal, é isso aí, até mais.